Hoje vamos jogar ao Eu Nunca Literário, criado pela Patrícia do canal O Prazer das Coisas. Fui desafiada pela Rita do canal do Bookmark para responder a esta tag, o jogo. Começamos com 20 pontos, que é de deixar algures no ecrã. E consoanto eu tiver feito, ou nunca feito, algumas das coisas que vou dizer, vou perdendo pontos. Eu nunca comecei um livro, mas não terminei. Culpada. Já fiz várias vezes. Aliás, isso até aconteceria mais se eu começasse a ler todos os livros que eu queria e depois deixava todos a meio e não acabava nenhum. Eu nunca saltei partes ou capítulos de um livro. Não pode ser só meio ponto. É que capítulos eu não salto, mas partes dos livros já o fiz. Portanto, menos um ponto. Eu nunca li partes do texto mais à frente para saber o que ia acontecer. Não. Normalmente não faço isto. Mas às vezes parei até a Wikipédia. Mas portanto, aqui não perco nenhum ponto. Não pensaram na parte da Wikipédia. Eu nunca vi quantas páginas tem o capítulo que estou a ler ou que vou começar. Sim, já o fiz várias vezes. Para ter mais ou menos uma noção de quantas páginas é que tem. Se vai demorar muito, não vai demorar muito. Eu nunca experitei o final da história para saber como termina. Isto sim, já o fiz. Já o fiz. Cheguei a fazer várias vezes quando era uma miúda. Hoje em dia... Às vezes vejo a última página porque quero saber quantas páginas é que o livro tem. E depois há assim uma linha que me salta. E depois vejo o que é que está lá escrito. Mas normalmente tento não fazer isso. Lá está. Espreita a Wikipédia para saber as coisas. Não preciso de olhar para o livro. Eu nunca li mais do que um livro ao mesmo tempo. Esta sou culpada todos os dias. Estou sempre a ler, no mínimo, dois a três livros. E não sei quantos é que já tive... Qual foi o número máximo que já tive a ler ao mesmo tempo. Mas pelo menos dois a três livros estou sempre a ler. Eu nunca comprei uma trilogia ou série completa de uma só vez. Numa só compra... Não. Normalmente não compro as trilogias inteiras. Às vezes por uma questão de preço. Mas já comprei séries inteiras sem sequer ter lido nenhum livro. Por exemplo, estou a olhar para uma que é The Dark Tower, do Stephen King. Eu ainda não tinha lido nenhum livro e já tinha comprado os sete ou oito livros que a série tem. Menos um ponto. Era o que eu comprei mais do que uma edição do mesmo livro. É outra que é menos ponto. Não são muitos, mas por exemplo... Lord of the Rings. Yep. Tem mais do que uma edição dos livros. E... Assim... Deve-se ser das poucas. Tenho três edições da Perla sem nunca ter lido. Do Steinbeck. Mas pronto. Uma delas não era minha. Uma delas veio com jornal. Portanto, tecnicamente só comprei uma. Mas tenho três, mas tanto. Eu nunca cheirei os livros na livraria. Não. Eu normalmente não gosto de cheir ao livro. Não gosto... Não. Não foi coisa que nunca fiz. Eu nunca dobrei o canto de uma página para marcar um dia. Várias vezes. Fiz. Normalmente só o faço em livros que sejam meus. Nos livros de outras pessoas não o faço. Sou culpada de já o ter feito nos livros dos meus pais. Mas isso... É comigo. E com eles. Mas normalmente... Agora, ultimamente, tenho tentado não fazer. Tenho tentado usar as... Os marcadores de livros. Eu nunca usei a orelha do livro para marcar um dia. Também já fiz. Também já o deixei de fazer, mas já o fiz. Porque em certos livros começa a estragar os livros. Começa a deixá-los sem forma. E eu depois não gosto. Eu nunca gostei mais da adaptação de cinema TV do que o livro. Do que do livro. Epá, eu esta não sei. Não há nenhuma que me lembre assim de cabeça. Portanto, acho que não vou tirar nenhum ponto. Porque normalmente, se já li o livro, tenho tendência a gostar mais do livro. Ou então a gostar das duas. Eu nunca gostei mais da continuação de uma trilogia séria do que o do primeiro livro. Normalmente, não é regra, mas tenho tendência para gostar mais do segundo livro do que... Às vezes do primeiro. Ou às vezes até do último. Eu nunca me arrependi de ter visto uma adaptação de TV ao cinema de um livro. Realmente, não. Nunca me arrependi porque o seleciono-os muito bem. Portanto, lá por ter lido o livro, não quer dizer que às vezes vá ver o filme. Às vezes o livro basta. Eu nunca planeei as leituras do mês. Ultimamente, tenho planeado até demais as minhas leituras do mês. Eu nunca inventei uma desculpa para não emprestar livros. De que me recorde, não. Eu nunca sublinhei ou escrevi num livro. Faço várias vezes, especialmente com alguns clássicos. Daí também gostar de os comprar em segunda mão. Porque, não só pelo papel. Na parte deles vem com aquele papel que tem textura e às vezes assim meio amarelado. Que é o papel que eu gosto mais. E eu gosto de escrever a lápis. Nesse tipo de papel. Não gosto muito de livros com folhas muito brancas. E muito... parece que são... Que tem assim um brilho. Ou que parece papel muito... Sei lá, muito perfeitinho. Não é a minha onda. Eu nunca chorei a ler um livro. Chorar baba e reino. Não, mas... Ficar com uma lágrima no canto do olho. Sem dúvida. Eu nunca deitei fora um livro. Acho que não. Acho que nunca deitei fora um livro. Eu nunca li um livro na casa de banho. É... Agora que vocês me apanharam. Eu leio muitos livros na casa de banho. Ou melhor, eu provei quando vou à casa de banho para ler. Portanto, descobriram. É assim que eu leio bastante. Espero que tenham gostado deste... Eu nunca literário. Por esta altura vocês devem estar a ver aqui o número à luz. Quantos pontos é que eu fiquei. Eu não vou tentar fazer as contas de cabeça. Porque, como eu digo. Eu não sou boa com números. Portanto, é melhor nem tentar. Espero que tenham gostado engraçado. E até ao próximo vídeo.